Fala galera, boa tarde, beleza? João Pedro aqui na área, pra mais uma live, vamos brincar um pouco nesse League of Legends É isso aí, domingão, não tem nada pra fazer, vamos jogar logo Vou ver aqui, tá tudo certinho, o YouTube já tá ok, Twitch tá enviando, Facebook Vou colocar aquela musiquinha Vou colocar aqui, aquela playlist do LoL Então, vamos escutar... Link Park Fala Livre Tire Tire Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, ainda não. Pode. Igual aí? Uhum. Ah, deixa a luz acesa. Porque escurece a webcam. Bora brincar de cá, então. Vamos lá. 3, 2, 2, 1. 3, 2, 2, 1. Vamos ver se está certo. 3, 2, 1. Com 3, 1. Ok, aqui está certo. Aqui, aqui. É, 1, 1, 2. Bora jogar de cá, hein? Tô com o tempo bom quando eu jogo de cá, hein? Saudade desse moleque. Deixa eu colocar um ódio de jogo aqui que eu tirei. Tá meio alto esse trem. Não, mano. Não. Ah, então bora de Legends Never Die. Legends Never Die. Bora cometer aquele crime. Ah, é. Segue lá. Humilde. 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 É um chaco. Mano. Acho que eu vou fazer um cainha azul, viu, cara? Não, que doido é esse skin do... É esse skin do... Malzahá, velho. Bonita pra caramba. Nu. 6,78. Mano, o cara é o Karen com 260 mil de maestria e ainda tem maestria 6, velho. Eu confio no Nas. Eu confio no Nas. Eu acho que a música está meio alta. Vou baixar ela aqui. Eu acho que agora dá uma melhorada. Pô, pra quem quer fazer live, eu uso esse cara aqui, esse RStream. É um site. O que que ele faz? Ele é pra você fazer multiplataformas. Ai, eu não tirei o... O negócio não foi mal. Eu vou deixar preparado aqui. Esse cara aqui, ó. Ele é multiplataformas. O que que ele faz? Ele distribui a live pra várias plataformas, ó. Tem Facebook, eu tô fazendo no YouTube também, quem quiser seguir lá. Tem aqui no... Tem aqui no... Na Twitch. E eu uso o Stream OBS. É... Stream Labs OBS. Aí, tá vendo essas imagens aqui? Igual aqui tem a do Caim. Essa daqui. Tem essa. Essa é do Jax. Quando eu tô offline. Isso aí, galera. Quem quiser iniciar a live aí, quiser essas artes aqui, vocês podem me chamar que depois eu disponibilizo pra vocês aqui, beleza? Só mandar no chat aí seu e-mail que eu mando pra vocês. Isso aí é como se fossem umas imagens que você coloca no Stream Labs, que ele coloca pra sobrepor a tela, entendeu? Que tá sendo gravada. Aí, aqui, você faz uma configuração no Log, que o minimapa fica desse tamanho exato, os itens também. Fala, Mani, beleza? Valeu aí por dar um... Dar uma visualizada aí na live. Sué qual? Sué qual? MF9. Galera, toda... Acho que nem o campeão que eu mais jogo, que é o Alessin, eu tenho 300k de... Eu tenho 200 e poucos k de maestria. Eu tenho um sério defeito que eu não consigo ser bom no campeão. Eu posso não ser bom, mas eu não consigo jogar só com um. Mas, cara, velho, deixa eu verificar aqui, Mani. Ah, cacete, foi mal, Zé, não deu pra ver, não. É um chaco, então provavelmente vai começar no Red solo. Eu tenho um chaco, então provavelmente vai começar no Red solo. Cascavel, 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 tá em Cotinho. É o Zinho, DM, não tá aqui, velho. Então, é, eu tomei meio enferrujado de Caim, mas eu, campeão que eu gosto muito, tem um engage bem forte. Ainda mais o Caim Vermelho, só que eu acho que essa partida não vai pedir Caim Vermelho, só tem um Galen lá, tanque. Eu não sei se daria muito bom o Caim Vermelho, não. Como é que tá a botinha dos caras? Não, mano, tá, não preciso não, Zé, tá suave aqui em Caim e Start, tá bacana. É, faz a Django bacana aqui sem lixo. O que que eu tô fazendo? Eu tô... O que que eu tô farmando de cima pra baixo? Que eu tô pretendendo gankar a bot lane quando eu pegar 3. Quando que eu vou pegar 3? Agora, fazendo as pedras aqui, eu já pego 3 e ganko a bot lane, entendeu? Por que que eu tô correndo com pressa pra gankar? Caim, ele precisa estacar as alminhas dele pra ele transformar, entendeu? Pra ele habilitar a passiva dele e transformar. Eu ainda tô na dúvida se eu vou de Rast, se eu vou de Caim azul. Nossa, fodei isso aí, ó, a bot lane tomou todo o dano. O zero de farm em MF, velho. Não, hein, não, velho. Puta merda. Aí se regaçou. Não. Pra riscar, não. Nossa, aí ele foi neném. Aí foi neném, tomou o zit do Minion tudo. Vai, vai. Vai, MF. Boa, 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 linda, linda. Nossa, linda, linda. Nossa, a Lux deu mole demais. Me ajudou demais agora. Por que que eu tô falando isso? Por que que eu tô falando isso? Porque a... Ela ficou tomando os... Acho que ela tomou o Minion Block, eu não sei o que que ela inventa, o que que ela arrumou. Ela ficou de boa na... Boiando lá, tomando o zit dos Minion tudo. Então, me ajudou. Consegui pegar aqui, gente, quase que metade da essência do Caim. Aqui, aqui, aqui. Ai, que delícia. A Mac tá suave. Peguei ainda. Ah, ele tem minha vida. Ele tem visão de mim. Ah, mas eu vou pegar pelo menos uma... Bom, Fih, você quer um convite pra ir, Nasus? Ah, roubaram meu blue? Filha da mãe. Tá a Mac, tá a Mac. Fazer os lobos aqui, vou... Eu vou fazer os lobos. Vou base. Fechar o item. Então, galera. Qual o smite que eu devo fazer? Lá... Fala a verdade, eu não vou fazer o smite, não vou fechar o smite ainda, não. Eu vou... Então, velho. Não sei, velho. O Caim Vermelho, ele tem muita... Cura nas skills. Vou pegar a bota. Uma pink. Eu gosto muito de andar com pink na bag. A partida tá pedindo um caim... A partida pede o caim azul. Vou já fazer um... Um draktar. Na verdade, eu vou vender... Eu vou desfazer aqui, em vez de vender a pink, eu vou já fechar aqui um item. E vou pelas galinhas. Mano, mas eu acho que é caim azul, Zé. Eu acho que é caim azul, porque... Só tem o... O Garen. Só tem Garen lá pra... Pra tankar, entendeu? Então, eu acho que não... Não vou ter muito dano na ultimate pra curar, hein. Não vou ter muita cura na ultimate, Zé. Que a ultimate dele, ele cura com base na vida máxima do campeão. E aí, eu vou ter que ficar lutando um Garen. Pra mim, não é lucro. Toda vez que eu vou na... Pensei na bot lane, eles tão miar. Eles tão com pouca vida, velho. Mais um ataque básico, só. Valeu, Luc! Era isso que eu tava precisando. Não, velho. Não foi ainda. Vou ter que invadir o Chaco, Zé. Invadir o Chaco. Só pra ver se eu acho ele boiando por aqui. Eu vou entrar aqui. Drag, drag. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Onde é que ele tá? Só sai, só sai. Ah, morri. Morri, mas peguei o Kain. Não peguei! Ah, mentira que eu não peguei. Ô, velho. O Malzahar tá boiando. Nossa, eu voltei pra pegar o Kain, velho. Pra ver se eu conseguia pegar o Kain azul já de cara. Mas tá valendo, tá valendo. Eu ia fechar Kain com oito minutos. Não, ia dar muito bom. Não, ia dar muito bom. Nossa, mano. Tá lagando. Tem visão aqui. Não vou sair da botilha. Pega meu... Pega meu... Pega meu... Pega meu... Nossa, velho Não tinha necessidade de você ter pegado isso Gastou o chame Tomei um hit idiota Vou dar e vai Me ajuda Mano, os caras não vêm, velho Mano do céu, velho Os caras não vêm Mano do céu O cara não veio, velho É incrível isso, velho Ah, não, mano Ah, velho O cara não tem mapa, velho Não, você não tem mapa Não, você não tem mapa Vamos lá. Para cima de muá, pai. Se eu já sei o Edgar, hein? Se eu já sei o Edgar, hein? Só pode. Eu aqui no top vi o cara soltando aqui no mídia. Eu aqui no top. E o Malzahar não viu. E olha lá, ele vai morrer. Para você ter ideia, a visão dos caras. Eu aqui no top consegui ver o cara e eles não. Tá, Mek, tá, Mek. Vou levar essa torre aqui. Por que ele tá me pingando, véi? O que é? Mentira! Vai, 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 vai. Para ele, Nasus. Para ele, Nasus. Boa, garoto. Véi, como é que o Chaco já tem 3 kills, mano? Eu morri uma vez para... Foi para a Caitlyn. Uma vez para o Chaco. O que a Mek não me ajudou. E uma vez para... Acabei de morrer para o Garen. Como é que esse cara morreu 3 vezes para o Chaco? Estou chegando, estou chegando. Ah, mano. Vou pegar esse cara nem se eu quisesse. Eles não me esperam, não. Eles não me esperam, véi. Espera eu para lutar, mano. Me espera para lutar. Para que que se mata? Para que que a Morgana se matou sem me enxergar, véi? Eu pinguei que eu estava chegando. É, isso me tiu, tá, Zé? Ah, Zé? Valeu, valeu, Nasus. Pô, eu não entendo, Zé. Eu não entendo isso, mano. Eu pinguei que eu ia gankar. A Morgana foi lá e se matou. Entendeu? Aí é foda, Zé. Estava 3-1. Perdi vantagem. Perdi vantagem. Comenta frustrar lá os caras. Estou no Chaco 4-0 já, Zé. Não consigo parar o Chaco, não, véi. Eu não consigo acalar. Vai se matar aqui, ó. A Morgana está perdida no jogo, véi. A Morgana está perdida. Boa, boa. Boa, TP. Ponto, TP. Eu seguro o top aqui. Nossa, velho. Deu TP ainda. Com o TP e a botlane ainda consegue morrer, véi. Esse cara é muito ruim, mano. Esse cara é muito ruim. Ah, o Garen está subindo. Já vou fazer um item para esse Garen. Eu acho que eu... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu fiz bota errado. Está um aralto, véi. Plan, eles estão aqui, ó. Aqui, ó. Olha onde o Malzahar está, mano. Malzahar vai morrer. Isso é lugar de dar TP, mano. Vai morrer. Eu pinguei ainda que os cara estava indo. Está vendo? É foda, Zé. Os cara não tem visão de mapa. Os cara não tem. Eu não tenho blue. Com certeza eles roubaram meu blue e foram para alta lá. Eu não tenho visão. Eu não tenho visão. Time, aqui, ó. Três, dois, um. Ah, não deu nem tempo do Smite, tá? Só velho. Para que tem três negros aqui, mano? A gente começa o jogo bem e tal, mas o cara não ajuda a manter o jogo. Vou fazer o Smite azul e vou vender essa bota. Vou fazer o Smite azul e vou vender essa bota. Comprei bota errada. Bota lá. Está pedindo uma bota de resistência mágica por causa do controle do grupo. Que velho. Olha aqui. Malzahar. Gente do céu. A Caitlyn acha que ela pega a bichinha no racha. Deveria ter vendido a bota depois. Vai roubar minha kill lá na merda. Você é doido? O cara já está um batata no jogo. Acho que vai roubar minha kill. É dragão, mano. O que o cara está me pingando, velho? O cara morreu cinco vezes no jogo. Não sabe nem guardar. O cara fica me pingando ainda. Eu preciso de visão, velho. Eu preciso de visão. Eles vão estar tá drag sem eu. Beleza. Muito inteligente vocês. Tela. 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 Sai, sai, sai Não vale a pena, não Deu bom, deu bom Drag Sai, Morgana Sai 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 Me ajuda, MF Me ajuda, então, a da GG Já não basta, o cara tá muito ruim no jogo O cara me quita Pô, Nasa Espera o time, Zé Espera o time que a gente ganha A gente ajuda a ficar grande nesse jogo Pela L só tem um Chaco, velho Mentira, esse tem um tanto de gente Basta lá Nós aqui tem quem? Só eu e C Eu nunca achei que os caras iam afidar tanto esse Chaco, não Já tem dois drag Sai, sai, sai Sai Vai arrumar a bot lane Deu bom Não ficam Então, Vou receber Outra Depois de fechar o sussurro Acho que eu vou fazer dança da morte Não, vou fazer cimitarra Ah, por que cimitarra? Porque vocês já olharam o time dos caras? Controle de grupo, controle de grupo, controle de grupo Tem a caixinha Freedonica Boa, Nasus É, tá vendo? É por isso que eu tenho que fazer cimitarra Ah, não vou ficar 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 Vamos lá. Não, não, faz o drag sem eu não. Faz o drag sem eu não, velho. Vocês dando hit base no drag, velho. Espera aí, eu. Não, mano. Vocês deram ataque básico no drag antes de eu chegar. Tá? Mas vocês trollaram, velho. Quem que tem esse TP no mid? Ah, MF. Foca toda, foca toda. Humilde. Eita. Sai, Morgana. Me falta dano ainda. Tchau. 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 Eu acho que eles não tombaram, não. Nossa, velho. O Chaco tá 10, 2. Só tem o Chaco lá que, assim, pra falar assim, ó, esse cara aqui vai fazer a diferença, assim. Divisão. Divisão. Tchau. 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 Ah, o Nass morreu. Morre não, Nass. Ah, não deu tempo de usar cimitarra, não. Ah, não deu tempo de usar cimitarra, não deu tempo de usar cimitarra. Ah, velho. Essa Tamek. Ixi, morreu. Não, eu não posso formar o top, não. Tem que preparar o drag. Leva top. Não, time. Olha isso aqui, mano. Pra que que ela tá fazendo isso? O povo tá machucando, velho. Mano, velho, olha pra trás, NNF. Olha pra trás, time. Pelo amor de Deus, mano. Os caras só olham pra frente, mano. Os caras só olham pra frente. Sabe aqui as viseiras que você coloca nos animais pra olhar só pra frente? Então, é o time, velho. Os caras não olham o restante do mapa. E que essa Morgana podia fazer full AP, velho. E se depender da NNF pra ganhar o jogo, a gente vai perder. Olha isso aqui, só. 4 barra 9. O bicho não sabe nem farmar. Não vai fugir não, filho. Nossa, olha esse lag, mano. Ele não morreu. Não vai fugir não, filho. Não vai fugir não, filho. Não vai fugir não, filho. É, né? Agora, segurar a base até o ponto acabar, até porque a gente tá com a menos. Só que tá dois niveis acima do meu. Ah, mano, GG. É só o místico que tem que reportar não ao MF. Você já viu o que você fez nesse jogo? Bosta nenhuma. Dependente se a gente jogou com a menos e o cara fidou até que tá. Você também não jogou lá essas coisas. O único que jogou bem aqui foi o Morgana e o Nasus. Meu Deus. Honrar o Nasus, que o Nasus jogou bacana. Cara, filho, doí que tô? Ah, filho, doí que tá ficando. Tá ficando. Vamos lá. 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 Ok. Ok. Ai, ai. Foda de Loela é isso aí, ó. Antes da partida começar, os caras já começam a conversar um tanto de bosta. Se quiser assistir live, não assiste, mano. Pode ficar spamando a live dos outros? Ah, velho. 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 E aí? Amém. Amém. Suas piores decisões vão te perseguir. Conhecida e Morgana, né? Ai, ai. Bora brincar de Yumi. Acho que é o... O único campeão que eu tenho em rate, assim, quase que perfeito. 30 partidas, acho que 25 vitórias. É um lindo suporte, é um best suporte. Ah, é a runa. Tirar esse aqui e colocar... Isso, não. Vou de... E... Disso com isso. E aqui eu vou por... Isso. 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 Deixa assim, ó. Acho que eu vou de Soraka, velho. Oh, Rakan. Vou de Soraka. Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer. Nossa. Isso. Isso é muito fácil. Isso. Isso. Tempo. É... Acai. Isso. Por exemplo. Não. Acai. Depordo de criação. Não. À. Empaio. Emais. Salve, Mani. Salve, Mani. Obrigadão aí pela visualização aí na live. Valeu, mano. Bora. Partiu me carregar? Bora, bora. Qual que é o seu nick aí? Eu ia de Yumi, mano. Mas eu acho que Kaliça com o Rakan é muito perigoso. Ah, boa, boa. Bom, Kaliça, Rakan, acho que é muito perigoso na botside, ainda mais com a Vayne. Então eu preferi de fraquinha. E aí eu deixo o Seio Trandall vivo. Acho que dá pra brincar bastante. Ganhei esse jogo porque tá foda, véi. Moral. Tá vindo o Jungle, só que... Complicado. Ó, o nick do cara é Fiora Reverso. 458 mil de maestria. Meu Deus. Nem é mono. Cara, ele é bem doido, né, de jogar Kaliça... Kaliça, assim, Loelo. Porque é bem... É um campeão muito difícil, véi. Eu, particularmente, acho Kaliça muito difícil de jogar. Loelo, principalmente. Aquele negócio, né, com seu cada um. Eu venho e venho de curar. 958 eliminações de Fiora. O cara é bravo, vim. Brabíssimo. 415 tons destruídas. Pô, na moral, eu não animo a habilitar esse negócio. Gasta muito RP. RP não, né? Essência laranja agora. O que eu falei, véi, é... O cara, pra jogar de Fiora, zé... O cara, pra jogar de Kaliça, o cara tem que saber jogar ele e o suporte. Porque o suporte também tem que saber usar o R delas. É igual eu. Tem uma partida que eu fui... Tava de um, aí o cara me pegou Fiora. Aí pegou Kaliça. O cara me lutava pra cima dos caras, entendeu? Tipo, pô, eu sou um Yume, meu. O cara vai me lutar pra cima dos caras. Tipo, eu era first pick. Eu já piquei Yume. O cara viu que eu tinha picado Yume. E picou Kaliça, entendeu? Foi um game que a gente... A bot lane foi massacrada. Porque não tinha o que fazer. Cara, eu tenho que saber. Tipo, um exemplo. Kaliça e Rakan pode até dar bom. Kaliça e Soraka eu acho que dá muito bom. Por que Kaliça e Soraka daria bom? A Kaliça eu foco em salvar Soraka, entendeu? Soraka morrendo. Ela luta pra tirar Soraka de perto. Mas é o cara que tem que saber jogar. Kaitá. É um campeão muito complicado. E eu acho. Vem ali também, mas... Vamos ver, né? Esse cara tá no nível 37. Tá jogando com o pessoal do nosso nível. E eu acho que ele é Smurf. Mas... Não sabemos. Vamos descobrir daqui a pouco. Não, fala não. Kaliça e Malf devem ser muito brabo, velho. Kaliça e Malfite devem ser bom. Kaliça e Alistar... Não, Kaliça e Alistar devem ser brabíssimos. E pensa comigo. O Alistar nem precisa usar o... Acho que é o E. O W. Sei lá, que ele usa pra dar engage. Eu não jogo muito de Alistar. Aí a Kaliça e Alistar levanta a galera. Aí antes desse K. Ele levanta de novo. E já empurra o ADC pra baixo. E dá um sec de Alistar. Olha que vídeo doideira, velho. Entra aqui o... Vou voltar pra partida. Vamos lá. Vai resetar. Nossa, achei que ia resetar. Vamos lá. 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 Essa Fiora tá arregaçando a topside. Linda! 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 Tô motivado que vou almoçar lasanha. Até eu, véi. Até eu. jogam muito, velho. Mano, eu acho que os dois melhores suportes, Soraka e Umi. Lindas, lindas, lindas. Olha o tanto que isso aqui cura, velho. Eu gosto, Zé, eu gosto. Ai, morri, morri, morri. Morri nada, tô vivão. Joga muito. Mano, eu gosto de Leona, de Nautilus, mas eu prefiro o suporte da Pius, da Ajuda a sobreviver, Fraga. Ah, mentira! O cara flechou, mano! O cara deu F, não acredito. Fui, ó, a tua semana, né? Eu pedi pra você ir pra cima do cara, mas você tá sem, mana. Então, vamos lá. Aí, você tá sem, mana, velho. E aí, você tá sem, mana, velho. Essa Vane joga muito, velho Joga muito 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 Joga Joga muito 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 Joga muito